Boa noite a todos e a todas. Uma saudação muito especial em nome de todos os militantes da Conselhia de Vila Franca ao nosso Presidente e nele a todos os delegados deste Congresso. Permitam-me partilhar convosco uma pequena história. Uma história vivida no passado 23 de Março, quando assisti a uma síntese dos trabalhos parlamentares ao lado do meu filho de 8 anos. E ao ouvir um deputado acalorado, pergunta-me, ó pai, quem é aquele senhor? Aquele senhor é um deputado do PP. E ele fica a olhar mais um pouco para a televisão. E passado um pouco pergunta, ó pai, e quem é aquele senhor? Aquele senhor é um deputado do PSD. E por aí fora veio um deputado do PCP e depois um outro do Bloco de Esquerda. E passado um pouco ele pergunta-me, ó pai, mas eles hoje são todos da mesma equipa? E foi uma equipa que se voltou não contra o Partido Socialista, mas contra os interesses de Portugal e contra os interesses dos portugueses. E nós que em democracia andamos sempre a defender que os políticos devem ser responsabilizados quando estão no poder pelas consequências dos seus atos, devemos começar a pensar também que os políticos devem ser responsabilizados quando estão na oposição pelos prejuízos que causam ao país e aos portugueses. E eu espero e esperamos todos que no próximo dia 5 de junho os portugueses e Portugal saibam dar ao Partido Socialista a vitória que nos permitirá continuar a trabalhar com responsabilidade, com coragem e com os olhos postos num futuro melhor para todos. Viva o Partido Socialista! Viva Portugal! Viva Portugal!